Bora para mais uma, vamos para a 12, essa 12 é uma daquelas chatinhas, vou explicar por quê. Porque se você observar, essa questão 12 aqui costuma cair muito no detrano do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, aqui em Minas raramente cai, no de Santa Catarina eu já vi cair. O que essa questão 12 traz de diferente? Olha que o cara errou, ele marcou a letra A aqui, está vendo que ele marcou com um x e errou, então vai ser um desafio para vocês responderem. Um dia desse, teve um aluno nosso aqui no nosso curso, que ele falou assim, professor, caiu uma questão lá cheia de algarismos romanos, numerais romanos, eu não entendi nada daquilo, o que é aquilo, professor? Me ajuda aí. E é exatamente isso que eu vou mostrar nessa questão aqui agora, é isso aqui que ele estava falando, vou mostrar aqui para vocês. Perceba que tem a pergunta, depois tem quatro assertivas, esse aqui que são os numerais romanos que ele falou, o 1, o 2, o 3 e o 4 em números romanos. Professor, mas eu não sei nada desse lance de números romanos, mas é isso aqui, 1, 2, 3 e 4 não passa disso, no máximo isso aqui. Ele quer pegar essa daqui, que é a 1, marrom, e ligar com a da direita. Então vamos ver se é fácil, vamos ligar vermelho com vermelho. Marrom é a cor da placa de atrativo turístico, então a 1 correlaciona com a 4. 1 e 4 batem, né? Marrom é a placa de atrativo turístico, então vamos lá. 1 é igual a 4. Vamos da cor da minha caneta agora. Branca é a cor da placa educativa. Então, 2 vai ser 1. Vamos da cor da caneta de novo, vamos para o azul agora. Amarela é a cor da placa de obra, que é a 3 que está aqui. Opa, não é obra não, desculpa. Amarela é a de advertência. Cadê a advertência? Está na 2 aqui, achei. Amarela é a advertência. Então, a 3, a 3, vai ficar parecendo estranho aqui? A 3, aí. Vai correlacionar com a 2. E mais uma cor aqui, vou pegar o roxo. A laranja, que é a que sobrou, que é a número 4 no algarismo romano, correlaciona com a 3, que é a de obra. 3. Então, a correlação correta é, algarismo romano, 1 correlaciona com 4. Aqui, se você perceber, o aluno já errou, o cara que fez essa prova já errou. Ele colocou que a 1 correlaciona com 1. Está errado. Por isso que ele marcou essa letra aqui e errou. Vamos para a outra. A B diz que a 1 correlaciona com 4. Beleza. Que a 2 relaciona com 1. 2 relaciona com 1. Que a 3 relaciona com 3. Está errado. A 3 relaciona com 2. Então, aqui está errado e aqui também vai estar errado. Está eliminado. A 1 relaciona com 4. Ok. A 2 relaciona com 3. Está errado. A 1 relaciona com 4. A 2 relaciona com 1. A 3 relaciona com 2. E a 4 relaciona com 3. A resposta é D de dado. Ficou pequeno. Esqueci de mudar a tela aqui para o maior. Ficou desse jeitinho aí. O que acontece nessa questão? Está aqui. Se vocês quiserem printar a tela aí, pode printar. Beleza? Então, veja bem. Eu poderia voltar nessa questão. Explicar com detalhes para vocês como resolvê-la. Mas é o tipo de questão que cai com tão pouca frequência que a minha sugestão é não perca um tempo com esse tipo de questão. Caiu-se na sua prova? Pula para a próxima. Faz a próxima questão. Senão você vai gastar muito tempo tentando resolver isso aqui. E vai faltar tempo depois para você fazer as questões mais fáceis. Então, quando eu cair esse estrenco cabeludo, tenebroso aqui, que me tomou da gente aqui uns cinco minutos para resolver, pula essa bagaça, vai para a próxima, tá? Só quero chamar a atenção de vocês numa coisinha. Eu vi que muita gente, na hora que eu fiquei falando, ah, cortar o placa tal, a galera está errando. Estava bem dividido, tá? Metade acertava, metade errava. A cor das placas. A galera está errando a cor das placas. Gente, a primeira coisa que eu ensino na aula, antes de ensinar o significado da placa, a primeira coisa é ensinar os grupos de placas. Nós temos placas de regulamentação, que são aquelas que têm o formato circular, com a borda vermelha, o fundo da placa é branco e a mensagem vem na cor preta. Nós temos placas de advertência, que são aquelas quadradas em formato vertical, assim, que são da cor amarela. Nós temos placas de atrativos turísticos, que são da cor marrom. Nós temos placas de serviços auxiliares, que é da cor azul. Nós temos placas educativas, que é da cor branca. Nós temos placas de obras, que é da cor laranja. Tem que saber o formato e a cor de cada grupo de placas. O pessoal fica muito preocupado em decorar o significado e esquece do basicão, que é saber quais são os grupos de placas e a cor e o formato desses grupos de placas. Essa é a primeira coisa que eu mostro na nossa aula. A primeira coisa, antes de entrar no significado das placas. Beleza?